Bom, companheiros e companheiras, em nome da Fundação Perseu Abramo e do Partido dos Trabalhadores, agradeço aqui a presença dos companheiros da mesa. Nós vamos dar início à segunda mesa, logo na sequência. E aí eu quero convidar aqui o companheiro Nilton Tato, deputado federal, secretário nacional de meio ambiente do PT, para conduzir o trabalho da próxima mesa. Obrigado, Rosana. Boa tarde, companheiras, companheiros. Hoje, eu quero este segundo painel aqui do sétimo Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Antes, quero já, para compor a mesa, convidar a companheira Carmen Foro, que é a secretária-geral da CUT, lá do Pará, dirigente da Contag. Convidar a companheira Sandra Pereira, que é vice-presidente da Comissão do Eurolate, União Europeia e América Latina, e do Grupo Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, do Parlamento Europeu, e a Ana Miranda, eurodeputada da Galícia, do Grupo Verdes Aliança Livre Europeia. Antes, antes, antes da gente iniciar este painel, eu gostaria de convidar nosso chanceler Celso Amorim, para fazer uma saudação, e aí depois nós retomamos, então, esta segunda conferência. queridas amigas e amigos, queridas companheiras e companheiros do Brasil, da América Latina, da Espanha, José Luiz Apateiro, que esteve aqui conosco, a Presidenta Dilma, que esteve aqui também conosco. Quero só, primeiro, me desculpar, porque eu devia ter estado na abertura, mas outras tarefas me convocaram, e eu só pude aparecer agora, graças aqui à tolerância dos organizadores, vou dizer umas poucas palavras. Em primeiro lugar, Lula livre! Lula livre! Eu quero, muito simplesmente, fazer um agradecimento, porque tem aqui várias pessoas, vários representantes de outros países, já mencionei, obviamente, o primeiro ministro da Espanha, mas estava aqui o Jorge Tayana também, que acabo de ver ali também, e outra, Ana Miranda e vários outros, não posso mencionar a todos, porque eu não vejo a todos e posso deixar alguém de fora, mas eu queria dizer que Lula não estaria livre hoje se não fosse a solidariedade internacional. E eu acho que a solidariedade internacional não ocorreu por acaso, é que as pessoas entenderam que a liberdade do Lula é a liberdade de todos os povos, quem estava encarcerado em Curitiba era o povo brasileiro, e se permitirem encarcerar o povo brasileiro, poderão encarcerar o povo de qualquer outro país, inclusive de toda a América Latina. Vejo aqui também o embaixador da Palestina, e quero lembrar que a última ação propriamente de política externa do governo do presidente Lula, e que eu tive a honra de trabalhar, como eu tive a honra de trabalhar com a presidenta Dilma, foi o reconhecimento do Estado da Palestina, da Palestina. Então, Lula livre, Palestina livre! Muito simplesmente, não vou repetir as análises que já foram feitas, mas quero mencionar duas coisas, muito rapidamente. A presidenta Dilma falou muito e muito bem sobre a desigualdade e falou muito bem também sobre a ação externa. Eu queria só dizer, em duas ou três palavras, que essas coisas não são desligadas. Aqui, na América Latina, hoje eu tenho mais do que nunca a consciência de que ou nós lograremos ter países democráticos e socialmente justos juntos ou não lograremos. Mais do que nunca está claro que o destino da América Latina é um destino unido. E só pela união e pela integração nós conseguiremos duas coisas importantíssimas, que são democracia e soberania. Soberania não exclui solidariedade. Então, democracia, soberania com integração. Muito obrigado a todos. Obrigado, Celso Amorim. O Celero Celso Amorim, que foi fundamental nos debates internacionais, nos fóruns internais sobre mudanças climáticas, biodiversidade, pelo papel que vinha coordenando as relações exteriores. E aqui, nós acabamos de ouvir o debate sobre a crise da democracia hoje, daquilo que vem ocorrendo. E nós vamos entrar agora num painel que é tão importante como é a questão democrática para os partidos da esquerda, para os governos nossos. nós, talvez no campo da esquerda, principalmente nos últimos 30, 40 anos, depois das experiências de governo do leste europeu, nós entendemos, e aí eu falo não só do PT, mas de todos os partidos da esquerda no mundo inteiro, entendeu que a democracia é uma questão fundamental e a cerne, tanto do ponto de vista da construção partidária, como da construção do país, da nação e das próprias relações entre os países e entre as pessoas. talvez, e a gente pode colocar que nos últimos 30 anos atrás, 40 anos atrás, nós não tínhamos ainda ideia dos limites que estavam colocados para o planeta como resultado da ação humana. De lá para cá, muito se avançou e a gente começou a compreender que não adianta a gente construir um país democrático, não adianta a gente construir a perspectiva do socialismo e colocar os trabalhadores na frente desse processo, se a gente não compreender que não haverá sociedade socialista porque não haverá planeta. E é isso que a ciência vem demonstrando e chamando a atenção. Então, o fato de estar colocado como um tema para ser debatido na abertura aqui no início do Congresso do PT, mostra a importância que o PT quer dar para colocar a questão ecológica no centro do debate e não ser mais tratado como tradicionalmente nós costumávamos tratar, de ser tratado como uma caixinha à parte a questão ambiental. Nós precisamos pensar que emprego nós queremos no futuro. Nós precisamos enfrentar este modelo predator dos recursos naturais, este modelo capitalista que concentra cada vez mais riqueza a partir da expropriação da força de trabalho, mas também a partir do consumo e da liquidação dos recursos naturais com tanta velocidade, sem levar em conta também a questão democrática do ponto de vista intergeracional. As gerações futuras também têm direito à vida. E para enfrentar este modelo e os limites que estão colocados para o planeta e que está cada vez mais causando grandes crises ambientais, catástrofes, e os trabalhadores, os mais pobres em todos os cantos do mundo, são os que mais sofrem, são os primeiros que sofrem com este modelo de desenvolvimento permitido por esse capitalismo predador, concentrador que a gente tem. Então não há possibilidade de enfrentar este capitalismo se a gente não inserir no centro do debate também a questão ecológica. Então, para poder suscitar este debate neste Congresso, Brasil. Então, quero convidar aqui para usar a primeira palavra a Carmen Foro, que é a secretária-geral da CUTE e que vem também do movimento popular de campo, um dos grandes movimentos no Brasil, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde aos nossos irmãos que vieram de várias partes do mundo para o Congresso do Partido dos Trabalhadores. Sinto-me muito honrada pelo convite. Hoje, afinal de contas, estamos falando numa mesa do Congresso do maior partido deste país que nos orgulha profundamente, que é o PT. E trazer um conjunto de reflexão para nós. Nenhum de nós, neste momento, somos donos da verdade, mas nós temos opinião política sobre várias questões, dentre elas sobre esta crise ambiental. Agradeço ao PT, agradeço pelo convite e, obviamente, é indissociável falar de desenvolvimento, falar de democracia e não falar das crises ambientais que o mundo vive hoje. Ela é resultado de um modelo produtivo, capitalista, que nos levou a um caos, a uma crise ambiental global. Queria dizer a todos os companheiros e companheiras que nós saímos do Congresso da CUT Brasil há 40 dias. E fizemos um importante debate sobre, obviamente, a nossa ótica da classe trabalhadora, onde tem três questões fundamentais. A defesa da democracia, da soberania e dos direitos. E para fazer um debate sobre a crise ambiental, é óbvio que nós colocamos no centro desse debate, principalmente aqui no Brasil, o tema da Amazônia e da soberania. Queria dizer aos companheiros e às companheiras que, na nossa visão, eu até gostaria de ler apenas um trecho da nossa resolução do Congresso, que trata exatamente dessa questão da soberania e, em especial, da defesa da Amazônia. A estratégia econômica vigente busca o crescimento através do investimento privado estrangeiro, aplicando nas operações capitalistas de exploração de recursos naturais e na privatização selvagem do patrimônio público, o seu desenvolvimento. A estratégia da CUT aponta o sentido oposto de uma exploração soberana, sustentável e democrática dos nossos bens naturais, uma mudança da inserção brasileira na divisão internacional do trabalho. E, para isso, o país não pode abrir mão da ação indutora e reguladora do Estado em setores estratégicos da economia. A defesa e o cuidado com o nosso território fazem parte de um projeto de nação soberana. Por isso, é urgente o fim do desmatamento, da mineração predatória, a demarcação, é urgente a demarcação das terras indígenas, a manutenção das suas reservas e a promoção do desenvolvimento local, baseado no conhecimento tradicional, na inclusão econômica das populações e no uso sustentável das terras e das águas, incluindo o fortalecimento de acordos econômicos, políticos e socioambientais da América Latina, que garantam essas iniciativas nos biomas compartilhados, uma política externa ativa e o caminho soberano do Brasil na construção de relações internacionais multilaterais e de uma geopolítica multipolar. Trago isso apenas um trecho da nossa resolução do Congresso da CUT para dizer que nós temos posição política contrária a essa visão do momento, a essa visão estratégica que se implanta no nosso país, que tem, obviamente, raízes para além do Brasil. Então, falar da crise ambiental e a Amazônia no Brasil, para nós hoje é denunciar para o mundo, denunciar para outros países, as atrocidades que o governo Bolsonaro vem cometendo dia após dia em nosso país. em especial, em 60% do território nacional, que é a Amazônia, detentora de uma riqueza gigantesca do ponto de vista da biodiversidade, de minérios, de terras e da vida também, e uma diversidade extraordinária. É na Amazônia brasileira que temos mais de 90% das populações tradicionais, os indígenas. é na Amazônia brasileira que se concentra também muitos quilombolas e muitos agricultores familiares que nesse momento vivem sob o ataque do agronegócio, da implementação de um projeto e de grandes projetos na Amazônia, sem nenhum compromisso em garantir as leis que foram construídas, ao menos nos últimos 40 anos, um arcabouço legal que nos permitiu ter ações importantes durante o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que garantiu fiscalização, que garantiu políticas públicas para as populações que na Amazônia vivem. Esse é um momento em que nós estamos vivendo na contramão de todas as construções que foram feitas, ao menos nos últimos 15 anos, na Amazônia brasileira. Nós aproveitamos esse espaço, obviamente, para fazer uma denúncia de todas essas atrocidades. A democracia está sendo seriamente atacada e as nossas riquezas naturais têm sido alvo deste ataque do agronegócio, da exploração de empresas transnacionais que têm trazido um conjunto de prejuízo aos povos que na Amazônia vivem. Eu sou de uma região que vive imprensada entre o projeto Albraz Alunorte e a hidrelétrica de Itucuruí. Só para dar um exemplo concreto, os projetos que na época da ditadura militar estavam no projeto brasileiro se colocam agora com muita força e sem nenhuma responsabilidade. Quando me refiro à minha região, que é uma região à margem do Tocantins, me refiro a uma obra que é a hidrelétrica de Itucuruí, mas a hidrovia Araguai-Tocantins, que tende a ser construída numa perspectiva a tratar os povos como se fossem absurdamente invisíveis. Não são visíveis pelo Estado brasileiro. Haverá uma intervenção, estou dando um exemplo, uma intervenção forte no Rio Tocantins e as populações são ignoradas a partir da sua cultura, do seu lugar de vida, porque o Rio é um lugar de vida. Os rios na Amazônia, que são utilizados tanto para hidrovias quanto para barragens, eles são a nossa rua e são a nossa vida. Estamos ligados interinamente, diariamente, cotidianamente e culturalmente para garantir a nossa fonte de vida. O governo brasileiro, obviamente, tem privilegiado a exploração e a expansão da agropecuária, a privatização das multas, o incentivo às queimadas, a recusa à demarcação das terras, dos quilombolas e dos indígenas, o enfraquecimento da participação social em diversos espaços e isto tem resultado no assassinato no campo, no assassinato dos povos indígenas e na degradação profunda do meio ambiente na nossa região. As queimadas, a liberação dos agrotóxicos, que já chegou agora, em mais de 300 agrotóxicos liberados para contaminar a nossa alimentação, tem sido a prática cotidiana desse governo. O óleo na praia, principalmente no Nordeste, sem nenhuma providência tomada pelo governo, como se ele não tivesse nada a ver com o que acontece naquela região, é resultado de um comportamento de um governo que não tem nenhum comprometimento e nenhum nível de responsabilidade com o nosso território. Frente a isso, nós da CUT, dos movimentos sociais, das centrais sindicais, obviamente dos partidos de esquerda, no caso o PT e outros, entendemos que não é possível enfrentar o que está colocado se não nos debruçarmos a enfrentar um debate que se contrapõe cotidianamente a esse projeto que é a construção de um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil, tendo a Amazônia num lugar central desse debate para nós no próximo período. Nós entendemos que, para enfrentar o que está na agenda ambiental do governo do Bolsonaro, nós teremos que agilizar todo um debate fundamental de caráter urgente, debatido na sociedade brasileira, no interior do Partido dos Trabalhadores, aliançados com a Igreja, que nesse momento fez um debate muito importante, que foi o sínodo, a Igreja debateu em Roma a Amazônia, aliançados com os movimentos que atuam na região, aliançado com a nossa central sindical e aliançado com todos aqueles e aquelas que acreditam que é possível construir um projeto de desenvolvimento sustentável para o Brasil, onde ele seja solidário, soberano, democrático, ambientalmente sustentável, socialmente e geograficamente equilibrado. É isso que nós trazemos aqui enquanto contribuição nesse debate desta mesa tão importante, tão significativa para o Congresso do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Viva o PT! Viva a nossa luta! Obrigado, Carmen. Passo agora a palavra para Sandra Pereira, que é vice-presidente da Comissão do Eurolate, União Europeia e América Latina, e também é membro do Grupo Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, no Parlamento Europeu. Olá a todos. Vou tentar falar com as vogais bem abertas e pausadamente para que todos me possam entender. Queria, em nome do Grupo da Esquerda Europeia e em nome do Partido Comunista Português, pelo qual sou eleita deputada no Parlamento Europeu, saudar o PT no seu sétimo congresso e também todas as forças progressistas que se encontram neste encontro. Na União Europeia estamos neste momento a discutir o European Green Deal, mas não é sobre isto que eu vos queria falar hoje. Eu queria falar-vos sobre medidas que têm sido tomadas pela União Europeia e que não são medidas que sejam amigas do ambiente. também porque nesta sociedade capitalista, que é exploradora do homem e da natureza, é difícil que o capitalismo seja verde. Sandra, eu pediria às companheiras e aos companheiros que estão aqui, que estão aos corredores das reuniões pequenas, como um fazer reunião à parte, que pudesse fazer as reuniões lá fora, para as pessoas que estão aqui participando da conferência poder ouvir quem está explanado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Portanto, também muitas vezes com o atual debate sobre as alterações climáticas, vemos que muitas vezes é o próprio consumidor que é apontado como o pecador que está a consumir. mas ele vive numa sociedade em que o obrigam a consumir e o que temos que alterar são estas políticas e é sobre isto também que vos queria falar. É preciso ter políticas que privilegiem o meio ambiente e as pessoas e não as grandes empresas e o capital. Por um lado, o que nós consideramos é que em vez de termos uma abordagem de mercado, por exemplo, em relação às licenças de carbono, em que quem tem dinheiro pode pagar para poluir, é preciso haver uma abordagem normativa. Para além disso, é preciso também haver alterações nas políticas agrícolas e nas políticas comerciais. nas políticas agrícolas consideramos que é necessário a valorização da agricultura familiar, da pequena e da média agricultura, em detrimento do agronegócio. É preciso valorizar a produção local e consumirmos localmente com circuitos muito curtos dos alimentos. Nos acordos comerciais está a ser discutido neste momento na União Europeia o acordo do Mercosul e a Carmen já falou de alguns impactos que a produção intensiva tem no ambiente, mesmo aqui no Brasil. Portanto, o impacto ambiental deste agronegócio é fortíssimo. por exemplo, a questão dos herbicidas. O Bolsonaro já licenciou mais de 200 herbicidas, alguns dos quais estão proibidos na Europa, outros ainda nem sequer estão estudados. Portanto, o impacto que isto terá sobre o meio ambiente. Outra questão que nos preocupa em relação a estes acordos comerciais são também a questão do próprio transporte dos produtos. Se nós na Europa produzimos um produto, na América Latina esse produto também é produzido, qual é que não é a pegada ecológica do transporte desse produto de um sítio para o outro? É preciso repensar estes acordos comerciais porque também eles têm uma pegada ecológica muito grande. E, em última instância, põem em causa a própria soberania alimentar dos Estados, que se estão a produzir mais caro do que aquilo que compram ao estrangeiro, deixam de produzir. E isso também não é bom para os Estados. Outra medida que nós consideramos que é essencial está relacionada com o alargamento dos transportes públicos, uma melhor rede de transportes públicos e também a gratuitidade dos mesmos. Nós tivemos recentemente uma proposta em Portugal que os espaços sociais tiveram uma redução muito grande do preço e isso mostrou que as pessoas deixaram de usar o seu transporte privado e passaram a usar o transporte público. Ora, foram dezenas de milhares de pessoas que deixaram de usar o seu transporte privado diariamente para passaram a usar o transporte público. O que é preciso também é este investimento no transporte público e, sobretudo, na ferrovia porque o comboio é, de facto, o transporte público mais ecológico e mais amigo do ambiente. Num país como Portugal, que está condicionado às políticas da União Europeia e aos déficits, é preciso que este investimento em transporte público não seja condicionado por essas medidas que nos obrigam a ter uns déficits naqueles valores muito baixos. Uma outra medida que consideramos que é importante está relacionada com o controle público do setor energético, o controle público do setor energético, desculpem-me, a água, a gestão pública da água, a água tem de ter a sua gestão pública, também a energia, também tem de estar no setor do Estado, não só pela questão de... nós pagamos em Portugal uma das eletricidades mais caras da Europa, é preciso reduzir o preço da eletricidade, também na questão do aquecimento e do arrefecimento das casas. Este setor energético inclua aí também os transportes, como já referi, e é necessário haver investimento em investigação e tecnologia para soluções menos poluentes ao serviço dos povos, das pessoas e não das empresas e do grande capital. Estes exemplos que aqui deixei permitiriam uma redução significativa das emissões de gases com efeito estufa. É preciso pôr estas medidas em prática, de facto, só assim é que podemos mudar o rumo destas questões ambientais. Por último, queria apenas referir também que na União Europeia algum financiamento está a ser feito no armamento e no militarismo, e isso para nós é errado, este financiamento deveria ser alocado em medidas que sejam efetivamente amigas do ambiente. Obrigada. 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 das resoluções das Nações Unidas. E as minhas primeiras palavras são para os povos indígenas que tanto sofreram agora com as queimadas da Amazônia. As primeiras palavras. E também para os afligidos do Brumadinho. Eles também estiveram com companheiros no Parlamento Europeu, com companheiros dos nossos dois grupos, que são grupos irmãs que trabalham também pela defesa da esquerda e dos direitos sociais. O ano 2019 foi o ano da resposta social às situações da emergência climática. Mas não simplesmente pelas primeiras dos governos que chegam a acordos mínimos, se não porque a sociedade começou a fazer uma revolta. Essa sociedade que denuncia ao capitalismo neoliberal depretador de recursos que provocou a crise climática porque o culpável da depredação de recursos é, sem dúvida, o capitalismo. Essas soluções urgentes que nos impõem dentro das primeiras climáticas, dentro das resoluções das Nações Unidas, dentro dos sucessivos chamamentos e que são provocadas pelos mesmos que as causaram, que são as multinacionais e o neoliberalismo extremo. As consequências ficam claras. Altas temperaturas, subida do nível do mar, destruição dos hábitos de flora e fauna, aquecimento. Pensamos que nos últimos quatro anos temos as temperaturas mais cálidas dos últimos séculos da história da humanidade. e que em maio de 2019 concentram uma meia diária de dióxido de carbono que chega a níveis históricos. Mas o problema não é só a destruição da flora e da fauna, o problema é a destruição das condições de vida de muitas mulheres e homens, a destruição com consequências sociais terríveis, migrantes climáticos, mais de 17 milhões de pessoas migradas pelo clima, impacto na agricultura, aumento da sequia, a consequência das inundações e as queimadas, perda do jeito de vida de muitas comunidades, de muitas comunidades também aqui no Brasil. e, sobretudo, que pode haver mais de 140 milhões de pessoas que podem ser expulsadas dos seus hábitos daqui a 2050. Esse desenvolvimento predatório, extractivista, depredador, que provoca violência ambiental, é o contrário de uma agenda de sustentabilidade. É precisamente o que DIN, o modelo capitalista para curar-se agora, que também criou um novo mercado com as emissões de carbono, um novo mercado capitalista dentro do próprio sistema capitalista depredador. A ganância provoca tragédias. A ganhança ou o ganho dos poucos provoca tragédias a muitos. Esse desenvolvimento predador, produto do paradigma econômico e a geopolítica do século XXI, que passou de procurar o petróleo, a procurar a água, que passou de criar crises na procura de recursos como aconteceu na Lívia ou como acontece em muitos povos. Esse capitalismo depredador, de modelos de desigualdade econômica no recanto de todo o planeta. 87 das maiores empresas do mundo representam 2,3 trilhões de dólares em emissões equivalentes a 73 usinas de carvão. Imaginem, 87 das maiores empresas do mundo. Esse impacto climático que tem, o que provoca é a subida dos custos. E quem paga esses custos? Os povos. Os povos somos os que pagamos os custos. Os que sofremos. Os trabalhadores e trabalhadoras. Os povos indígenas. Os probes ou pobres, como decidas no Brasil. Nós decimos probes. A tiranía do crescimento econômico degradou o meio ambiental e o meio natural e as qualidades de vida. A obsessão com o crescimento econômico obrigou a mudar para as Nações Unidas o nível da renda média como carácter analisador dos estándares internacionais por outros como a pegada de carbono. Basta já de depredar recursos, de que os governos deixem as multinacionais, também as que estão representadas nos acordos do Mercosul. Esses acordos feitos de costas aos povos, como se fez aqui no Brasil pelo presidente fascista Bolsonaro. Esses acordos que também não representam aos povos europeus e que, de onde logo, nós estamos em contra. Exemplo desse neoliberalismo, e vou rematando, é também o auge da extrema direita. Porque a extrema direita nega, e não só a extrema direita, senão a própria direita nega a mudança climática. Eles negam. Nas passadas eleições europeias, um dos temas que foi objeto de debate foi a emergência climática e era bem negada pela direita e pela extrema direita. Essa mesma extrema direita, xenófoba, racista, homófoba e, sobretudo, que nega direitos e liberdades também aos povos que vivem dos seus recursos naturais. Esse crescimento produtivo e limitado da produção capitalista é impossível de entender se não se explica a crise e a emergência climática. É o voo do cóndor de novo na América Latina, o voo dos monopólios. Mas também na Europa, por desgraça, abriu-se esse mercado de créditos de carbono. A Copa de Paris, que tornou-se a fazer oficial o protocolo de guioto com efeitos legais, compromete os países assassinantes nas emissões de carbono. Mas o problema está em que as consequências dessas emissões são para os povos. Vamos ter agora uma cimeira, uma nova cimeira do clima que ia ser celebrada no Chile. E o Chile primeiro ia ser no Brasil, depois no Chile. Um saúdo também para o povo chileno que está a sofrer muito, muito, muito. e essa cimeira que se vai celebrar em Madrid, ainda não sabemos com governo ou sem governo, estamos à espera diante também desse avance da extrema-direita que nos preocupa muito. Tem uns objetivos claros, mas nós não queremos que seja o condicionante de impor as consequências do capitalismo depredador aos povos, senão do reparto contra quem são os culpáveis, que são precisamente os culpáveis da causa do sistema. Eu deixo aqui aberto para o debate, agradecendo muito a sua presença. Há uma coisa que é o ruído também é um problema ambiental, o ruído. Assim que pregamos também que para outra vez a gente fique um pouquinho mais caladinha para que podamos debater agora. Obrigada. Obrigado, Ana. Tem uma coisa de utilidade aqui, vou ler da forma como chegou aqui. Jovem boliviano perdeu uma pasta, caso alguém tenha encontrado, por favor, entregue aqui para a organização no palco. Eu queria complementar aqui e fazer uns comentários depois da contribuição das companheiras, colocar pelo menos dois conceitos importantes do ponto de vista do debate internacional sobre a agenda ambiental de mudanças climáticas. E que o Brasil inclusive contribuiu para este conceito, nesse debate. um que é o conceito da responsabilidade compartilhada. A crise climática que estamos vivendo, os limites que estão colocados para a própria existência da vida no planeta, ela coloca a responsabilidade para todos, não importa se é um indígena, se é um camponês, se é um operário ou se é um industrial. Não importa se é para o Brasil, para a Bolívia, para a África do Sul, para a China, para a Noruega, para a Alemanha ou para os Estados Unidos. Responsabilidade compartilhada é que todos precisam fazer alguma coisa. Isso tem a ver também com o próprio debate e a nossa relação com o consumo. mas tem um outro conceito que é importante também estar muito patente que é o conceito da responsabilidade diferenciada. A responsabilidade da Alemanha, da Noruega, da Dinamarca, da Itália, dos Estados Unidos, do Canadá não é a mesma responsabilidade do Brasil, do Chile, do Paraguai, da Bolívia, da África do Sul. eles chegaram num patamar de desenvolvimento ou de criar condições de qualidade de vida para o seu povo em cima de um modelo de desenvolvimento que levou a essa situação de crise climática que vivemos hoje e a gente sabe que nós não podemos, podemos ser o Hemisfério Sul não pode seguir no mesmo caminho porque o planeta não aguenta. por isso esses países têm responsabilidade em aportar recursos, tecnologia para que aqueles que precisam buscar o desenvolvimento não trilhem o mesmo caminho. Esta mesma diferenciação na relação Norte-Sul ela também precisa ser trabalhada na relação Norte-Sul dentro de cada país e aí entra a questão que a gente nunca pode deixar de abandonar que é o enfrentamento da questão da desigualdade que precisa que precisa estar junto com o debate o debate sobre o desenvolvimento o modelo do desenvolvimento ou do crescimento sem limite ela pode colocar em risco mas hoje a gente tem muita riqueza produzida que está na mão de 1, 2, 3% que tem detém 90% da riqueza produzida nesse mundo então nós temos que enfrentar a questão da desigualdade enfrentar a questão da distribuição de renda enfrentar o desafio dos empregos que nós queremos para o futuro haja vista quais cadeias produtivas nós precisamos fomentar que tenha baixa emissão de gás de efeito estufa como também enfrentar o emprego que está se perdendo em função das novas tecnologias nós devemos encarar com coragem como é que a gente trabalha e discute a diminuição da carga horária de trabalho que aqui no Brasil por exemplo nós estamos indo no sentido ao contrário as pessoas até pela urbanização do trabalho estão trabalhando cada vez mais horas para ganhar menos então esse debate nós precisamos enfrentar e ela precisa estar no cerne do debate do partido dos trabalhadores de todos os partidos da esquerda modelo de desenvolvimento adotado pelo capitalismo central e eu pego o exemplo do modelo da agricultura preponderante no mundo todo baseado na concentração de terra do uso intensivo de tecnologia do uso intensivo de agroquímico especialmente de veneno produz impacto para o meio ambiente mortandade de animais impacto para o solo e produz principalmente doença para os mais pobres para os trabalhadores do mundo inteiro porque os ricos compram produto orgânico os pobres comem compram comida envenenada e morrem com isso eu só estou dando este exemplo isso vale para vários setores da economia então nós precisamos enfrentar isto como a questão central nos partidos de esquerda no mundo todo e nos governos que a gente assume que mundo que a gente quer que país que quer enfrentar de como incluir a diversidade étnica cultural aquilo que resta de biodiversidade está na periferia do mundo porque é conservada pelos povos originários pelas populações tradicionais então o conceito da democracia da inclusão do respeito à diversidade e da democracia intergeracional que está no centro do nosso debate e da construção da sociedade que nós queremos do mundo que nós queremos não há possibilidade de socialismo se ela não incorporar a diversidade no sentido amplo e o respeito às outras formas de vida que não tem autonomia para decidir sobre o seu modo de vida a sua qualidade de vida eu fico muito triste como daqui no Brasil e não só no Brasil hoje se elegem mais deputados fascistas de direitas com a pauta de defesa dos animais e a pauta da defesa da vida é a pauta da esquerda não é da direita porque nós deixamos de assumir este compromisso de defesa da vida então quero agradecer a oportunidade de trazer aqui para o sétimo congresso do PT esse debate como um debate central quero aproveitar a oportunidade de instigar e chamar aqui e esse é um convite inclusive no âmbito internacional vai acontecer aqui em São Paulo de 19 a 22 de março o Fórum Popular da Natureza é mais ou menos um desenho do Fórum Social Mundial mas com ênfase na relação com a natureza onde diversos movimentos populares do campo e da cidade entidades organizações sindicais partidos políticos querem fazer um grande debate para encarar este debate da questão ecológica na trajetória no campo da esquerda e do mundo que nós queremos para o futuro então todos convidados a participar deste processo dessa agenda e aqui então agora encerrando agradecer imensamente a Sandra a Carmen e a Ana e vamos em frente com Lula livre viva o PT viva o sétimo congresso do PT a Ana e a Ana e a Ana e a Ana e a Ana